Olá meus queridos excêntricos, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Estamos aqui hoje, eu e meu querido Sobrinho. Não, é pra gravar direitinho. Oi pessoal, eu sou o Luiz Guilherme. Então, a gente tá indo pra Cabo Frio no Rio de Janeiro, vai mais uma galera, eu, minha mãe, minha irmã, mãe dele, o irmão dele, Mozão, José, que vocês já conhecem, Jaceara, minha amiga e um amigo nosso lá do Paquistão, a gente vai ficar um fim de semana lá e eu vou gravar um pequeno vlog pra vocês. Em Cabo Frio tem onda grande, não pode criança sozinha não. Exatamente, em Cabo Frio tem onda grande, não pode criança sozinha não, viu? Recado dado. Mas enfim, eu vou gravar o fim de semana pra vocês, são dois dias e eu tô começando aqui no meu quarto, então não reparem a bagunça, minha mala está aqui atrás, tem mais umas outras coisas que a gente tá levando, a gente vai de excursão com o ônibus. É, minha mãe esqueceu o carregamento e o meu celular. Você não tem celular? Pode ir. É, minha mãe, né? Então é isso, eu gravo mais um pouquinho durante a viagem no ônibus e chegando lá e é isso, vem comigo para o meu fim de semana em Cabo Frio nosso, né, amor? É! Dá tchau! Tchau, minha galera! Já tamo aqui dentro do buzão, eu tô sentada aqui. Buzão? Say hi! Hi! It's our friend. Minha pronúncia é horrível, cara. A minha é o paquistano. Não, peraí. Our, our, our? Our. Our paquistani, 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 paquistani. I know right, I can't read and write, but I can't talk. My English is terrible talking. I need practice. We always start, but we can't continue. Então, a gente tá indo aqui para Cabo Frio. A gente tá animada, Seara? Eu tô. Eu tô de blusa de frio e pra praia. A gente vai ótimo. É o funcionário. É verdade. Você tá cansada. Minha mãe, minha irmã e os meus sobrinhos estão aqui na frente. Guilherme! Dá tchau, ele pute ela lá gravando? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E é isso. Vou aproveitar enquanto a luzinha tá acesa. Mas eu já vou desligar, porque senão vai acabar a bateria. Até o próximo pedacinho do vídeo. Oi, gente. A gente já chegou. Estamos aqui em Cabo Frio. A gente ainda não tá na praia. A gente tá na rua da nossa casinha. Seara já vai à frente. Tá bem. Oi, Fimuzi. Oi. Pessoal, minha irmã, minha mãe ficou na casa, porque agora a gente tá indo pra Arraial do Cabo. A gente vai dar um rolezinho por lá, porque a gente nunca foi, a gente quer conhecer a praia. Então a gente vai ficar um dia lá e um dia em Cabo Frio. A gente pegou o sábado pra ir pra lá, porque dá mais tempo, né? Porque a gente vai dormir aqui. Aí a gente vai agora de manhã. São 6h25 da manhã. Acho que já tá até tarde. Eu queria ir mais cedo. A louca da praia. Eu acho que tá tarde já, mas eu acho que tá bom. Não tá tão tarde, né? Não sei. Acabou de amanhecer. Acabou de amanhecer. São 6h25 da manhã. E... Aí a gente vai ir pra praia lá, pra Arraial do Cabo agora. Aí quando for umas 4h, 5h, não sei a hora, a gente volta pra Cabo Frio. A distância é pequenininha. Aí a gente dorme em Cabo Frio e amanhã a gente fica em Cabo Frio e vai pra casa. Infelizmente, eu quero morar aqui. Alguém de Cabo Frio que estiver assistindo esse vídeo, me adote. Eu juro que eu não dou trabalho, isso é super legal. Então, quando a gente chegar lá em Arraial, eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Parece um urso um panda, só come e dorme, né? Isso. Bem isso. Finalmente chegamos. Quanto tempo de viagem, avô? A honra. Às 15h. O Uber deixou a gente no lugar errado. A gente teve que andar pra caralho, aí a gente subiu de táxi. Mas eu acho que valeu a pena, né, Seara? Valeu. Parece ser bonitinha. Aqui é a escadinha. A gente vai descer agora e ir lá e mostrar praia pra vocês. Gente, eu nem cheguei. Já estou pensando na hora de ir embora, porque é muita escada. Já estou com preguiça. E você, Seara? Ai, eu tô abandonada. Eu já tô com preguiça pra pensar em ir embora. Mas não, olha que bonito o lugar. Tô vendo que eu vou nadar muito. Mentira? Eu não sei nadar. Eu tô pensando na folha. Quem? Da folha de Seara. Da folha de Seara. Olha as escadas. Tem um bichinho na flor. Ah, tá. Tem um bichinho na flor, nos e-ciela. O cavalo tem aqui, nós. Gostou. Parece... Será que tem coisa pra comer ali? Tem. Porque é embaixo? Ou tem que subir pra comer? Tem que ir, ui. Se for, eu vou ficar com fome o dia inteiro. Não subo isso aqui, por favor, e depois subir de novo, não. Não, você vai cansar. É o meu salvador. É o meu salvador. E eu. É muito maravilhoso a tal da praia, né? Meu Deus, cara. Como eu queria morar numa praia. Digo e repito, pessoal de Cabo Frio, pessoa que mora na praia, qualquer praia, esteja assistindo esse vídeo, vem a Dote. Leve para morar perto do mar. Minas não tem mar, infelizmente. Essa sou eu, depois de ficar bastante tempo dentro dessa água gelada, tá muito fria, mas tá muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Você não gosta, né, Sérgio? Não. Tem gelada, não. Só lá me perdi. Não dá tudo mais morrinho. Ah! 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 O sol já tá esquentando. Será que vai chover? Não, acho que não, né? Acho que não. Sempre que eu venho aqui tá nublado, é porque eu gosto. Acho que é que eu venho aqui como assim, que vem aqui também. Não, em Cabo Frio. Na Rael eu nunca vim, não. Tchau, tchau. Amém. Amém. Tô com medo! Meu Deus, eu tô com medo! É minha primeira vez no mar aberto com um barco pequeno, assim, eu já andei só na barca entre... entre Niterói e Rio, acho que fica meio mar, né, como Bahia, então essa sim é a minha primeira vez em mar aberto, eu estou com medo, ai Chessu, Jesus, eu estou com medo, a gente está indo para Cabo Frio, então a gente vai de barco pegar o ônibus para Cabo Frio, a gente estava na Pontal do Atalaia, que é uma prainha que só chega por uma trilha ou pelo mar, a gente subiu pela trilha, de carro, mas foi de trilha, eu não filmei porque estava bem balançando, e agora, a gente vai embora no barco, barco a táxi, não sei, e é isso, eu vou ir filmando o caminho para vocês, mas aqui essa pessoa que nos fala é uma pessoa que agora não passa nem uma agulha pelo príncipe, eu estou com medo pra caralho, eu sentei aqui porque tem uns macarrão aqui, e colete, copinho e macarrão, eu sempre nado com macarrão, não sei se vocês estão me escutando, porque o motor do barco é bem barulhento, mas eu vou tentar relaxar, porque medo não adianta, né, ter medo faz as coisas que eram piores. Tchau, Pontal do Atalaia, até breve, amei te conhecer. Bom, já chegamos em casa, já tomamos banho, já estamos prontos aqui no calor, e agora a gente vai dar um rolêzinho. comer, comer, exatamente, todo mundo cansado, só dormir, só dormir, não, dormir não, tem que comer que eu estou com fome, e nosso dia foi cansativo, cara, praia cansa, né, olha que coisa, cansa sim, e eu estou com fome, agora a gente vai lá para comer. Tchau. 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 Vamos lá, segundo e último dia de praia. Mas hoje a gente vai ficar aqui nessa maravilhosidade chamada Praia do Forte, mostra o pelo arroz. Olha que coisa do mar linda. Ai gente, é muito lindo sabe. A gente vai lá no forte agora e eu vou mostrar lá pra vocês também. Lá é o forte da Praia do Forte. Aí a gente vai lá. Olha lá, Califorte! Linda aqui, né? Mas eu tenho medo de me equilibrar e cair lá, eu sou um pateto pra isso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto